Shonson Tahaoke Vambora, vambora, vamos ficar doidões Vambora, vambora, então mijando no ponte Amigos para sempre A menos que um monstro otário destrua tudo Amigos para sempre Porque se isso acontece é o fim do mundo Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Vamos nessa meu irmão, todo mundo malucão Tá bombado de montão Vamos nessa meu irmão, todo mundo malucão Amigos para sempre A menos que um monstro otário destrua tudo Amigos para sempre Porque se isso acontece é o fim do mundo Um, dois, três, quatro 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 Amigos para sempre Porque se isso acontece é o fim do mundo Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro